Parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu, meu pino acabou Nem quero sair, ai que raiva cantou Você que entende o assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe, sobe que ele vem atrás Brilha-me o medo, dança, bota aqui também demais Baixa-me o som que ele vem atrás Quanto mais você é som, mais nada você faz Sobe que ele vem atrás Amiga do céu, meu bolo me largou Parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu, meu clima acabou Nem quero sair, ai que raiva cantou Você que entende o assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sobe, sobe, sobe que ele vem atrás Linha-me o medo, dança, bota aqui também demais Faixa-me o som Se você quer dizer o que ela vem atrás A gente se coloca Assim, tchau Então tem uma coisa que ela vem atrás E eu fico